Bom, dando continuidade, vamos falar agora qual é a relação entre os estados Ψ, dessa forma, a anotação de Dirich, para as nossas funções de onda, para o nosso formalismo de quântica de funções de onda. Ok, eu cheguei a falar nos postulados, essa primeira conexão, de que, dado que a posição é uma grandeza a ser medida, existe um operador dela, eu vou chamar de CatX, o alto estado de posição, e o operador atuando na posição, a gente passa a posição, que é a grandeza a ser medida, vezes o alto estado. Por conta disso, esses caras daqui, o conjunto de CatX, com as posições possíveis, forma uma base, então eu posso escrever nessa base, que é uma base contínua, o nosso estado, eu posso escrevê-lo como Ψ de x, vezes o alto estado de x, dx. O que eu pretendo fazer nessa aula é mostrar não só essa analogia, que ela é muito rasa, mas tentar construir as ideias que são passadas nos cursos introdutórios de mecânica quântica. Ou seja, eu vou querer construir a ideia de como é que é a atuação do operador de posição na nossa função de onda, e não no nosso estado, como é a atuação do vetor, do vetor não, perdão, do operador momento na nossa função de onda, e também como é que fica a equação de Chiródea. Porque essas são basicamente as coisas que a gente vê mais quantitativas nos cursos introdutórios de mecânica quântica. Então, o que a gente vê nos cursos introdutórios? A gente vê que o operador de posição atuando na função de onda vai nos dar o valor, vai nos dar a posição vezes a função de onda. E a gente também vê que o operador de momento atuado na função de onda é igual a menos i h barra derivada com a posição no estado da função de onda. Ou seja, a atuação do operador de momento na função de onda através da derivada. Isso é postulado para a gente nos cursos introdutórios. Mas dá para você deduzir isso dado o que a gente falou. E depois que a gente fizer isso, construir a ideia da equação de Chiródea, que vai sair naturalmente disso tudo. Uma coisa de adiantem que eu vou falar, todas essas conexões eu vou fazer para a mecânica quântica em uma dimensão. Então, nosso Ψ é somente um Ψ de x, e não de x, y e z. É análogo o processo para outras dimensões, porém eu vou tratar aqui como uma dimensão, só para poder ficar mais simples de se mostrar, e normalmente a gente vê nos cursos introdutórios uma mecânica quântica em uma dimensão. Então, o meu objetivo aqui é só para mostrar que não são coisas distintas. A mecânica quântica que a gente aprende nos cursos introdutórios, em termos de função de onda, nada mais é do que uma das formas de se manifestar, que se manifesta essa mecânica quântica em termos de vetores de estado. Certo? Em termos de notação de Dirac. Então, vamos começar do mais simples. Como que vai ser, então, a atuação do operador de posição na nossa função de onda? Dado tudo isso que a gente falou, de como é que são os operadores nos estados, como é que eu consigo descobrir, então, a atuação na função de onda, que é da forma como a gente aprende? A ideia que a gente vai fazer isso é o seguinte. Para poder responder, a gente primeiro vai falar qual é a definição do nosso operador de posição. A gente definiu ele dessa forma. Ele atuando nos autoestados, que eu dei o nome de x, eu sei igual a x vezes autoestados. Essa pergunta, como o operador x atua na função de onda, como eu disse agora há pouco, o nosso psi de x é x produto escalar com psi. Isso significa que sempre que a gente quiser saber as coisas em termos de funções de onda, é só eu fazer um produto escalar aqui com x. Ou seja, esse cara daqui, que eu quero descobrir, é exatamente a mesma coisa de eu me perguntar o seguinte. Eu sei que o x é um operador que atua em certos estados. Agora, como é que ele atua na função de onda? Para eu me fazer essa pergunta, basta eu chegar e colocar um x aqui. Esses caras aqui são iguais. Toda vez que eu coloco um x aqui na esquerda, um brachis, que são os autoestados de posição, o que eu estou perguntando é, como é esse cara e o que é esse cara? A ação do operador de posição no meu estado. Só que em termos de funções de onda, do espaço de posição. Agora, se eu quero que apareça a função de onda aqui no meio, para eu falar como é que esse operador atua na função de onda, o que eu posso fazer, eu vou usar o fato de que esses autoestados daqui formam a base. Então, eu posso usar, eu posso escrever o meu psi como sendo integral em dx', psi de x', estados x'. Por que eu estou colocando linha? Porque aqui eu estou colocando x. Esse cara e esse cara são independentes. Então, eu tenho que colocar uma variável de integração que é diferente. Lembre-se que isso é uma variável de integração. Ela não pode ser igual às variáveis do seu problema, se não dá problema na integração. Por isso que eu estou colocando x'. Então, vamos lá. Vamos só reescrever. Esse cara daqui, como eu disse, é, por definição, a atuação do operador x na função de onda. Então, deixa eu só reescrever esse cara. x, x' psi. Então, vamos lá. Se eu quero saber o que é esse cara, eu vou mexer aqui do lado direito da igualdade. Então, esse cara daqui vai ser igual a x, x' e agora eu escrevo esse cara. Integral em dx', psi de x', x'. Aí, vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esses caras daqui e jogar para dentro a integração. Por quê? A integração está em x', e não em x'. E aqui só tem x'. Então, esse cara daqui vai ser igual a integral em dx', psi de x', e aqui agora vai aparecer um x, x' x'. Ok? Só passei esse cara para dentro. Lembrando que o psi de x' é um número, então não interessa onde eu coloco ele. e agora eu vou ter esse cara. O que significa essa partezinha daqui? Repara que aqui eu tenho x produto escalar com a atuação do operador x na posição x'. Como é que o operador x atua num cat x'? Ele vai atuar colocando o x' vezes o cat x'. Ok? Então, esse cara daqui vai nos dar x' cat x'. Ok? Basicamente isso. Ou seja, esse cara daqui vai dar integral de dx', y de x' vezes x', que foi o resultado, o alto valor. E agora eu vou ter esse cara daqui, x'. Agora, vamos lá. Esses caras daqui formam a base ortonormal. Então, como essa base é contínua, isso aqui é um Δ de x menos x'. Eu estou fazendo uma integração em dx', de uma função de x' com Δx menos x'. O que o Δ vai fazer? O Δ vai fazer com que essa integração seja exatamente o resto em x' igual a x'. Em x' igual a x'. Ou seja, esse cara daqui vai ser igual a x' de x'. Exatamente que é o resultado dessa integração depois da filtragem do Δ. Ou seja, aqui nós temos, agora a gente pega esse cara e esse cara, vou até passar aqui para frente, nós temos, então, que o x, o operador x atuando, se eu quero atuar o operador x na minha função de onda, isso aqui nada mais vai ser do que x, a variável x mesmo, vezes o psi de x. Então, o que o operador faça atuando no estado, ele pega essa variável da função e multiplica por ela. Que é basicamente o que a gente já sabia da mecânica ondulatória. Bom, dando continuidade, vamos falar agora sobre como é a atuação do operador momento na função de onda psi de x. Para falar desse cara daqui, vai ser um pouquinho mais longo do que foi sobre a atuação aqui no psi de x. Até porque é o seguinte, por que a gente conseguiu, com poucos passos, determinar a atuação do operador x, do operador posição, na função de onda? Porque a função de onda está escrita em termos de posição. Então, falar da atuação do operador de posição numa função de onda de posição é mais simples. é que a gente está querendo saber momento atuado numa função de onda de posição. Então, o trabalho é um pouco maior. Antes de começar, como vai dar mais trabalho até, eu vou até apagar esse cara e vou transportar esse aqui aqui para o lado, para que a gente otimize mais o espaço. E eu vou, antes de fazer esse resultado, a gente precisa de um prévio. Que é o seguinte, como a gente está trabalhando com momento e com posição, é conveniente, é importante que a gente saiba quanto é que vale esse cara daqui, P em x. É importante eu saber quanto é que vale o produto escalar de um alto estado, de um alto estado de momento com de um alto estado de posição. Eu preciso saber quanto vale isso. Porque toda vez que eu estiver trabalhando com coisas que envolvam posição e momento, esse cara vai aparecer, porque ele está relacionado à mudança de base. Então, vai ser conveniente, primeiro, antes de determinar essa atuação, a gente determinar esse cara daqui. Vai ser relevante. Como é que a gente faz para determinar esse cara? Para determinar esse cara, eu vou usar a relação de que esses alto estados são ortonormais. Ou seja, eu tenho que, se eu pego o P, um alto estado P, com o alto estado P', eu sei que esse cara daqui vai nos dar quanto? Vai dar delta de P menos P'. Naturalmente. É a definição deles serem ortonormais. Agora, olha só, o que eu vou fazer? Esse cara daqui, eu posso reescrever ele da seguinte forma. Eu posso escrever esse cara daqui como P identidade P. Certo? Eu estou sanduichando a identidade. Por quê? Identidade atuando em qualquer estado é o próprio estado. Então, essas coisas são iguais. E aqui, eu vou usar uma acética o seguinte. Se eu quero que apareça P com X, eu vou usar a identidade escrita em termos da anotação de Dirich para espaços de posição. Ou seja, eu vou escrever a identidade como sendo integral em DX, X, X. Como eu falei naquelas primeiras aulas de formalismo na parte matemática. Isso aqui, eu posso escrever a matriz identidade desse jeito. E vai ser isso que eu vou escrever. Então, esse cara daqui, eu posso escrever isso como integral em DX, aí aqui vai ficar P, aí aqui eu tenho que colocar a identidade. A identidade vai ficar X, X, P. Aqui P' Linha, claro, aqui faltou a linha. Esse cara todo vai ter que ser igual a delta de Dirich. Como aqui tem uma integração em X, existe uma forma de se escrever a delta, que é a seguinte, é em termos de transformado de Fourier. Uma das formas muito úteis e que, se você não sabe, é bom saber porque vai usar a vida inteira, é que uma delta de Dirich pode ser escrita como integral. Aqui, claro, eu estou supondo todas essas coisas de menos infinito até mais infinito. Os limites de integração são todos de menos infinito até mais infinito. Aqui, isso aqui é igual a delta de P menos P' isso aqui vai ser integral em X dividido por 2P exponencial de menos I P menos P' X dividido por H' Essa identidade vem do fato de que a transformada de Fourier da delta de Dirich é uma constante 1 sobre 2P aqui em uma dimensão. Se fossem mais dimensões aqui teria uma fração aqui teria uma potência nesse 2P. Mas isso aqui é um resultado de que a transformada de Fourier da delta é uma constante e a transformada de Fourier de uma constante é a função delta. Agora, é possível que você esteja se perguntando de onde aparece essa h barra sendo que quando você provavelmente viu a transformada de Fourier era simplesmente exponencial, por exemplo, de menos I ωt ou de exponencial de menos I e KX nunca tinha um denominador. Por que aqui apareceu a h barra? E a relação disso é pelo seguinte, quando você vai fazer a transformada de Fourier você troca um parâmetro por outro específico. Então, quando você faz a transformada de Fourier com uma função do tempo você troca o tempo pela frequência angular. Você troca esses dois parâmetros. Quando você faz uma mudança em termos de transformada de Fourier de posição você troca de posição a variável de posição pela variável K. A variável K é aquele número de onda que corresponde a 2π dividido por λ que o λ é o comprimento de onda porque toda a transformada de Fourier é você analisar alguma função em termos de superposições de coisas ondulatórias. Agora, na mecânica quântica o número de onda aparece no momento. Se você se lembra da mecânica quântica dos cursos introdutórios o nosso momento é sempre h barra vezes o número de onda. Então, a transformada de Fourier que envolve posição que é essa exponencial imaginária para ser a transformada de Fourier a posição tem que aparecer com o número de onda. Como o número de onda é P sobre h barra aparece o h barra aqui no denominador. É só para dar uma motivação de porque ele aparece. Mas, caso você não tenha nenhum conhecimento disso, não tenha muita familiaridade com o transformado de Fourier e com essas representações tenha em vista que isso é uma identidade. Isso é uma identidade com o h barra aqui. Você pode usar também como argumento se você não tem muita noção de transformado de Fourier que toda vez que você tem exponencial o argumento da exponencial sempre tem que ser adimensional. Momento vezes posição tem dimensão de momento angular. Então, você tem que dividir por alguma coisa de momento angular. O h barra tem dimensão de momento angular. Então, ele torna esse argumento adimensional. Pois bem, eu vou escrever então esse delta desse jeito. Então, vai ficar integral de dx sobre 2π exponencial de... Aí é que eu vou separar as exponenciais. eu vou deixar ipx dividido por h barra exponencial de ipx dividido por h barra. Agora, olha só. Integral de menos infinito até mais infinito. Então, se essas integradas são iguais, eu posso falar que os integrandos desses caras são iguais. Ou seja, eu posso falar que px com xp' vai ser igual a 1 sobre 2π exponencial de menos ipx sobre h barra exponencial de ipx e p'x sobre h barra. Agora, olha só. Esse cara daqui depende somente do p. E esse cara daqui depende somente do p' Então, esse produto escalar tem que estar relacionado a s exponencial porque os dois têm p'. E esse produto escalar tem que estar relacionado a s exponencial porque eles têm o p sem linha. Aí vem a pergunta. Como é que esse fator 1 sobre 2π vai ser distribuído? Percebam que esse cara é... O produto escalar quando você inverte pela propriedade do produto escalar você tem que aplicar o complexo conjugado. Então, esse cara é igual ao complexo conjugado desse desde que você troque p por p'. E perceba que levando isso em conta esse cara daqui é exatamente o complexo conjugado dessa exponencial se você troca p por p'. Ou seja, os dois realmente se você coloca p igual a p' os dois são idênticos só que um complexo conjugado do outro. Então, significa que esse fator de 1 sobre 2π tem que ser repartido igualmente entre eles. Então, significa que px vai ser igual a 1 sobre 2π elevado a 1.5 porque o outro fator 2π elevado a 1.5 está na outra exponencial. exponencial de menos ipx sobre h bar. Essa relação daqui é importantíssima. Ela está relacionada também à forma com que a gente faz mudança de base de espaço de momento para espaço de posição. Ok? Então, esse daqui vai ser um dos parâmetros que a gente vai precisar para poder falar essa conexão, para poder saber como é que o operador de momento atua sobre a função de onda. Antes de calcular esse cara, a gente vai ter que fazer um passo intermediário ainda, que eu vou explicar renunciando esse cara. Então, vamos lá. O que eu quero calcular é como é que p atua na função de onda psi de x. Sendo que eu já descobri aqui, já calculamos que px, deixa eu só ver se é px ou xp, exatamente, é px, vai ser igual a 1 dividido por 2π elevado a 1.5 exponencial de menos i px sobre h barra. Se você vê esse resultado sem ser unidimensional, se você for pensar em termos da função de onda tridimensional, esse fator 1.5 vai virar fator 3.5. Então, aqui só apareceu esse 1.5 na potência desse 1 sobre 2π por uma questão de que a gente está fazendo função de ondas de uma dimensão. Esse 1 aqui em cima é o número da dimensão que você está tratando. Então, se for um sistema tridimensional, um psi de x, y e z, aqui seria 3 meios, ok? Só precisa ter noção da diferença caso você veja algum livro. Mas, bom, da mesma forma que eu fiz do operador de posição, esse cara daqui é análogo a eu escrever isso daqui, x, p, psi. Por quê? Porque esse cara daqui é, por definição, atuação do p no estado visto em termos de função de onda. Sempre que eu coloco o x dali, está em termos de função de onda. Para começo de conversa, eu tenho que falar qual é a definição do meu operador p. Qual é a definição do p? Eu defino o p como sendo p atuado nos altos estados p, vai dar o momento deles vezes p. Por quê? Mesma construção. Momento é uma grandeza a ser medida na física. Logo, as grandezas a serem medidas são representadas por operadores e os possíveis valores a serem medidos são os autovalores desses operadores. Qual é o autovetor associado ao autovalor p? Eu chamei de cat p. Ok? Agora reparei o seguinte, a gente não sabe quanto é que vale p atuando em x, porque x não é um autoestado de p. Então, esse cara daqui não é nem um pouco trivial, a gente não tem informação desse cara, pelo menos não no primeiro momento. A gente define o p desse jeito e essa atuação do p é a mais simples possível em seus autoestados. Isso significa que é mais fácil calcular isso em termos de eu escrever o psi como sendo integral de dp psi de p p. Ou seja, é mais fácil escrever o nosso estado em termos da função de onda de momento. Ok? Mas aí você pode se perguntar, poxa, mas eu quero saber a atuação do momento em termos da função de onda de posição e não da de momento. Para fazer isso, a gente precisa saber qual é a relação entre a função de onda de posição e a função de onda de momento. Mas antes, vamos só ver como é que vai começar a nossa relação, como é que é a atuação desse cara. Aí eu escrevo a relação entre essas funções de onda que eu inclusive falei que eu ia comentar lá nos postulados ainda. Então, olha só. p atuando na função de onda, então vai ser x p integral dp psi de p. Esses caras daqui não estão sendo integrados, então eu posso passar eles aqui para dentro. Então, esse cara daqui vai ficar integral dp p e o alto estado p. Agora, vamos lá. Esse cara daqui a gente já sabe. A gente sabe que esse cara daqui, o operador momento atuando no alto estado de momento vai dar o alto valor vezes o alto estado. Ok? E olha só. E depois que eu fizer isso, eu vou ter a atuação do x no p. Mas olha só, nós já calculamos. Ok? Então, ou seja, esse resultado aqui é igual a integral em dp psi de p p que saiu aqui, que é o alto valor, vezes x estado x e p. Reparem que esse cara daqui é o complexo conjugado do que a gente obteve. Ok? Então, o p atuando na função de onda, ela vai ser igual a integral em dp psi de p vezes p, certo? que é o alto estado da atuação do operador em cada um dos vetores de base aqui da expansão do meu estado. E agora, esse cara que vai ser o complexo conjugado desse. Ou seja, vai aparecer aqui o 2π elevado a meio. Ok? E aqui vai aparecer a exponencial de ipx sobre h barra exponencial positiva. Por quê? Porque o complexo conjugado troca por menos i. Ok? Então, fica basicamente essa expressão para a gente. Aí, existe aqui um macetezinho que a gente pode fazer que é o seguinte. Esse p, percebam que ele é, ele faz parte desse argumento aqui da exponencial. Então, olha só, esse aqui é um macete para poder obter as relações que a gente quer. p vezes exponencial de ipx sobre h barra, isso aqui é equivalente a fazer o quê? isso aqui é equivalente a falar derivada com relação a x de exponencial de ipx sobre h barra. Isso aqui é igual a isso, só que na hora que eu derivo com relação a x, vai cair um i, um p e um h barra na hora que eu caio, na hora que eu faço essa derivação. Então, para esses resultados serem iguais, ser só igual a p, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cara e multiplicar por h barra dividido por i. Ou seja, p vezes essa exponencial é igual a h barra sobre i vezes esse cara daqui. ok? Então, onde existe esse p, eu vou substituir por h barra sobre i del del x. Ok? E aqui já dá que é exatamente a forma do momento, mas eu não posso falar isso aqui nessa situação, porque não apareceu o nosso psi de x ainda. Então, ou seja, essa é a nossa integração. Deixa eu colocar esse resultado aqui na mesma linha até para poder fazer mais sentido. Isso aqui é facilmente obtido, certo, gente? só vocês verem, é só fazer a derivação. Então, aqui a gente obtém isso aqui como integral dp 2π elevado a 1,5, certo? Aqui vai ficar um psi de p, aqui vai aparecer um h barra dividido por i derivada com relação a x da exponencial de i px sobre h barra. Aí é que existem, aí vamos lá, pegando esse cara daqui a gente consegue ainda fazer, a gente tem que fazer um processo ainda para poder, antes de chegar no resultado necessariamente. Então, primeira coisa óbvia, eu vou tirar essa constante daqui e eu vou colocar do lado de fora da integral. Então, aqui vai ficar h barra dividido por i. Se a gente for reparar nessa expressão, aqui é a derivada em x está atuando nessa exponencial, mas essa exponencial é o único termo dessa expressão toda que tem dependência em x. Todo o resto aparece p, não aparece o x. Isso significa que eu posso pegar essa derivada e colocar para fora da integral porque todo o resto para essa derivada é constante. Como só esse cara possui a dependência em x, eu posso jogar ele para fora da integral sem problema algum. Então, esse cara é a mesma coisa que h barra sobre i, opa, o i aqui ficou feio, h barra sobre i, derivada com relação a x integral de dp sobre 2π, elevado a 1,5, psi de p, exponencial de i, px sobre h barra. Essa expressão, relembrando, é o p atuado na função de onda psi de x. O que nós gostaríamos é que, se aqui do lado esquerdo, para eu saber como o operador de momento atua sobre a função de onda, eu gostaria que do lado direito aparecesse a função de onda do estado de posição, em termos da posição. E aqui aparece a função de onda de momento e não a de posição. Então, eu preciso saber como é que esse cara se comunica com a função de onda de posição. Uma forma bem simples de se fazer isso é o seguinte, a gente sabe que psi de p é p psi, por definição. E a gente também sabe, olha só, aqui apareceu o 2π, elevado a 1,5 no denominador, e aqui também apareceu a exponencial de px sobre h barra com o expoente positivo. A gente sabe que com o expoente negativo é px. Então, se o expoente é positivo, isso aqui é a ordem inversa. Ou seja, a gente pode escrever, então, que xp vale 1 sobre 2π elevado a 1,5 vezes a exponencial de px sobre h barra. Ou seja, essa expressão toda que está escrita ela é igual a h barra dividido por i derivada em relação a x de integral de dp. E olha só, aqui está aparecendo a função de onda, que é esse cara daqui, vezes a exponencial com 2π, que é esse cara. Então, se a gente escreve os dois, ou seja, eu vou primeiro escrever o termo relacionado à exponencial e depois eu vou escrever o termo relacionado à nossa função de onda de positivo de momento, que é px. Agora, olha só que maravilha. Integral em dp, pp. Isso daqui é a mesma coisa que h barra sobre i derivada em relação a x de... Eu vou tirar o x da integral, porque ele não está sendo integrado, então não faz diferença. Então, aqui vai ficar x integral dp p p psi. O que é isso daqui? Esse cara que apareceu aqui no meio é exatamente a identidade. A identidade escrita em termos do espaço de momento, em termos dos altos estados de momento. Como esses caras formam uma base, a gente tem que a identidade sempre pode ser escrita assim. Da mesma forma como a gente escreveu a identidade no espaço de posição, como sendo dx, x, x. Para qualquer base contínua, a identidade pode ser escrita de forma análoga. Então, esse cara daqui, na verdade, esse termo todo daqui, ele é um x identidade psi, que é a mesma coisa que x psi. Agora, o que é x psi? É, por definição, a nossa função de onda psi de x. Ou seja, que nós temos duas coisas interessantes. A primeira é que p aplicado ao nosso psi de x vai dar h barra dividido por i derivada em relação a x do psi de x. Ou seja, aqui nós temos, então, isso aqui é igual a h barra dividido por i derivada em relação a x vezes a nossa função de onda. Ou seja, o operador momento no espaço de posições, no espaço das funções de onda, o operador momento é um operador derivada com relação à posição. Aqui seria, como a gente está em uma dimensão, só existe uma direção. Se fosse tridimensional, por exemplo, teria momento em x, momento em y, momento em z. Aí seria derivada parcial em relação a x, em relação a y, ou em relação a z. A gente pode usar a identidade de que 1 sobre i é igual a menos i, só multiplicar por i em cima e embaixo, de forma que a gente também pode escrever isso aqui de forma até mais comum de ser achado, como menos i h barra derivada, opa, no tempo não, derivada em relação a x do nosso psi. Ou seja, no espaço das funções de onda, o nosso operador momento é menos i h barra derivada com relação a x. Que é um resultado que a gente já conhece dos cursos introdutórios de mecânica quântica. Além disso, essa relação que a gente chegou, é toda essa integral que está aqui, a gente falou que ela é psi de x. Ou seja, a gente determinou que, a gente mostrou que psi de x é integral em dp dividido por 2π elevado a meio de psi de p exponencial de i px sobre h barra. Se vocês repararem com calma nessa expressão, isso daqui é, por definição, a transformada de Fourier inversa de psi de p. Ou seja, se você quer obter o psi de x tendo o psi de p, você faz a transformada de Fourier inversa. Ou seja, se o psi de p transformada de Fourier inversa te dá o psi de x, então, para você obter o psi de p, basta você fazer a transformada de Fourier do psi de x. Então, com essa expressão, por serem relacionados por transformada de Fourier, a gente obtém também essa relação daqui. de que o psi de p vai ser a transformada de Fourier do psi de x. Aí, claro, aqui vai ter um menos i px sobre h barra. Então, a gente obtém também a relação entre as funções de onda de espaço de posição e de momento, uma ser a transformada de Fourier da outra. E essa relação é extremamente útil porque ela faz a conexão entre as funções de onda dos dois espaços contínuos que a gente tem, que são espaços de posição e espaços de momentos mais utilizados. Ou seja, a gente pega essa relação e a gente também já descobriu anteriormente que o operador posição vira simplesmente a posição. Ele atua na função de onda simplesmente multiplicando-a pela posição relacionada ao argumento da função de onda, que no caso seria o x. Então, beleza. Dado que a gente viu isso e isso, a gente agora pode se perguntar como é que a gente obtém a equação de Schrödinger nesse contexto de psi de x nesse contexto de função de onda dado o que a gente descobriu até agora. Para responder isso, o que a gente faz? Como sempre, se eu quero saber como é que fica a equação de Schrödinger que é essa daqui, IH barra d dt de psi, se eu quero saber como é que ela fica em termos do espaço de posição, o que eu faço em termos de função de onda? Eu simplesmente chego e faço isso daqui. Coloco um x nos dois lados porque esse cara daqui é Hamiltoniana aplicada no psi x, no espaço de funções de onda. Então, esse cara daqui vai responder o nosso problema. De forma geral, olha só que interessante, o nosso Hamiltoniano, de forma geral, como é que ele é escrito? Nosso Hamiltoniano é sempre energia potencial mais energia cinética. Então, a energia cinética é P² sobre 2m e energia potencial eu vou colocar aqui como um V de x. Certo? Aí, no caso, o nosso potencial aqui, como é o operador Hamiltoniano, a gente tem que colocar os operadores de posição. Agora, olha só, se a gente quiser escrever isso daqui, isso daqui é a forma como esse cara é visto, como o operador Hamiltoniano é visto no espaço de funções de onda. Agora, a forma com que o Hamiltoniano é visto atuando nas funções de onda é só eu substituir a forma com que o x é visto no espaço de funções de onda, a forma como o momento é visto no espaço de funções de onda, que eu vou ter a forma do Hamiltoniano. Então, olha só, se o momento ele toma a forma menos i h barra derivada com relação a x, a gente tem, então, que o nosso momento ao quadrado, o que é que ele vira? Vai ficar menos com menos, vai virar mais, i com i vai dar menos 1, então vai continuar com o sinal de menos. Vai ficar h barra ao quadrado derivada segunda com relação a x. Ou seja, simplesmente pegar esse cara e fazer ele duas vezes. Menos com menos dá mais e ao quadrado dá menos 1. Então, fica esse cara. E o nosso v de x chapéu é simplesmente no espaço de funções de onda de posição é simplesmente tirar o chapéu. O nosso operador posição, ele atua sobre o psi de x simplesmente multiplicando ele pela posição. Então, esse cara daqui vai simplesmente transformar em um v de x. Ou seja, esse cara daqui, como é que a gente pode escrever essa operação? A gente pode escrever da seguinte forma, como sendo 1 sobre 2m x p ao quadrado psi mais x v de x psi. Reparem que aqui eu só peguei Hamiltoniano, coloquei aqui e tirei as constantes desse Hamiltoniano para fora, que é a forma mais geral como energia cinética mais energia potencial. Isso tudo, claro, igual a i h barra. Aí, reparem o seguinte, aqui é a derivada total com relação ao tempo. o nosso psi desse jeito, ele depende exclusivamente do tempo. Tranquilo? Isso só depende do tempo. Como a derivada está em relação a t, eu posso pegar esse psi de x e colocar dentro da derivação. Então, eu posso transformar esse lado em i h barra derivada no tempo de x psi. Porém, quando eu faço isso, esse cara daqui vai passar a depender da posição, porque esse cara daqui é a função de onda. Ou seja, se esse cara daqui antes derivava somente no tempo, quando eu passo o psi aqui para dentro e eu transformo esse cara aqui na função de onda, a minha derivada no tempo total tem que virar uma derivada parcial. Porque antes de eu passar esse bra de x para dentro, o estado só dependia do tempo. Agora, ele depende do tempo e da posição. Então, eu tenho que transformar ele em uma derivada parcial. Então, aqui vai ficar derivada parcial do psi de x. Como nós acabamos de ver, esse cara daqui é a ação desse operador na função de onda, certo? No espaço de posição. Como é que é a atuação desse cara na função de onda? É esse menos h barra ao quadrado derivada segunda de x vezes o psi. Ou seja, que vai ficar menos h barra ao quadrado sobre 2m, que já está ali, derivada segunda de psi com relação a x, mais forma como esse operador de energia potencial atua sobre o estado, que é simplesmente pegar ele e trocar pelo x, ou seja, que vai aparecer um v, o potencial mesmo, o v de x, vezes a função de onda. Isso aqui igual a i. h barra derivada parcial do psi no tempo, que é exatamente a equação de Schrödinger que nós aprendemos nos cursos introdutórios de mecânica quântica. Ou seja, ela nada mais é, essa equação, nada mais é do que uma das formas de você representar a equação de Schrödinger geral, que é h aplicada a psi é igual a i, h barra derivada no tempo de psi. essa equação daqui em termos dos estados é geral, vale para qualquer situação. Quando você vê a situação especificamente no espaço de posições, ou seja, em termos das funções de onda, ela toma essa forma, que é realmente a forma que a gente conheceu. Por isso que eu digo que essa mecânica quântica que a gente aprende introdutória, inicialmente, ela faz parte dessa mais abstrata. Essa daqui generaliza as ideias para coisas além de posição e momento. E, claro, para não passar abatido aqui também, dado que essa daqui é a equação de Schrödinger, dependente do tempo, porque aqui a gente tem a equação escrita, aparece aqui derivadas temporais, então significa que esse nosso psi é um psi de x e t, apesar de eu sempre estar escrevendo aqui psi de x, eu estou sempre levando em conta que é um psi de x e t, eu não estou colocando t só para uma questão para não ficar muito carregado, mas eu acho que isso é implícito, a gente está levando em conta que funções de onda sempre podem evoluir. então, só para poder aproveitar aqui a situação, esse nosso psi que a gente está sempre escrevendo aqui, ele é sempre um psi de x e t, o que é evidenciado aqui pela derivada temporal, se ele não fosse uma função do tempo não teria nada aqui, mas como nós sabemos essa é a equação de Schrödinger dependente do tempo por conta da derivada temporal, existe uma versão da equação de Schrödinger independente do tempo, e essa equação independente do tempo, não sei se vocês recordam, mas obter ela através dessa expressão daqui, implica a gente escrever a nossa função de onda como sendo uma função de x vezes uma função do tempo, esse cara daqui vai ser aquela exponencial de menos i é t sobre h barra, e as funções que vão sair daqui vão ser os nossos somente psi de x que correspondem às autofunções da nossa equação de Schrödinger. Esse aqui você provavelmente já deve ter visto em cursos mais introdutórios de mecânica quântica, pelo menos introdução à física moderna. Mas a questão é como é que a gente faz para obter a equação de Schrödinger independente do tempo a partir da anotação de Dirac. Como é que é essa relação ao invés de eu fazer, jogar essa função psi de x e t como algo separável e obter a independente do tempo. A forma que a gente tente fazer isso é a seguinte, a gente sabe que o nosso Hamiltoniano, a gente sabe que existem alto estado do Hamiltoniano, que eu vou escrever aqui por exemplo de psi n, que seriam os n alto estados por exemplo do nosso Hamiltoniano, a gente sabe que esse cara daqui é n vezes psi de n. Certo? Essa aqui é a definição. Agora, se a gente sanduíche os dois lados aqui com x, o que vai acabar aparecendo? Esse lado daqui é exatamente esse lado esquerdo. Certo? Por quê? Porque a Hamiltoniana no caso, a gente escreveu ela como a nossa Hamiltoniana para que a gente obtenha a equação de Schrodinger, a gente escreveu aquela Hamiltoniana mais simples, p² sobre 2m mais um potencial de x, e a gente sabe que escrever a Hamiltoniana aplicada nesse cara daqui com x no lado esquerdo em forma de bra, seria pegar exatamente esse lado esquerdo da igualdade, como a gente fez antes de eu apagar e fazer esse procedimento, como estava aqui evidenciado. Esse cara acabou se transformando exatamente nessa parte esquerda da igualdade da equação de Schrodinger dependente do tempo. Por conta disso, essa parte daqui, se a gente for ver como é que fica a equação desse cara, como é que ela fica, ela vai ficar menos h barra ao quadrado sobre 2m vezes derivada segunda com relação a x. Aí aqui vai aparecer o nosso psi, só que aí lembrando, esse psi daqui são os autoestados, então são os autoestados do Hamiltoniano, certo? Então esses autoestados, aí beleza, aqui vai aparecer mais um v de x, psi, que também vão ser esses autoestados, igual ao quê? O E é constante, então ele sai para fora aqui, certo? Ele sai para fora desse sanduíche porque ele é constante. Agora, x com psi n vai aparecer o quê? Exatamente o nosso psi, só que esse psi agora é os nossos autoestados, ok? E aí, olha só, a gente sabe que quando a gente escreve desse jeito, como é que um autoestado, como é que a gente escreve a evolução de um autoestado no tempo? Como é que é ele escrito evoluindo no tempo? Um autoestado qualquer evoluindo no tempo como? Como o seu valor inicial, que seria ali o autoestado no momento inicial, vezes a exponencial de menos i, a sua energia respectiva sobre a h barra. A gente viu isso já nas aulas anteriores. Por consequência, olha só, essa a gente coloca a mesma coisa, x aqui, sanduíche com x, sanduíche com x, esse cara daqui é exatamente a nossa definição da função de onda completa, esse cara daqui é exatamente a nossa função de onda descrita ali em termos dos autoestados hamiltonianos e a exponencial de menos i é nt sobre h barra. Ou seja, a gente está escrevendo a nossa função de onda com uma função só de x e uma só de t, que seria exatamente a essência da gente fazer essa equação de forma separável. E, além disso, a gente sabe, quando a gente escreveu essa equação daqui em termos para essas autofunções, vou até colocar aqui um nzinho para que não se confunda. Ou seja, aqui nós temos a nossa equação independente do tempo. Então, é assim que a gente obtém com a notação de Dirick tanto a equação de Schrodinger independente do tempo, que é essa aqui de baixo, quanto a dependente do tempo, que é essa aqui em cima. de Schrodinger que é essa aqui em cima. E aí,